Salve, salve, estamos chegando aqui, Sacada Cultural, Sacada Cultural no ar, Danilo Nunes aqui falando do meu lado, Juliana Bordalo, seja bem-vinda. Opa, salve, Sacada Cultural, tudo bem? Bora pra mais um programa cheio de coisa boa. Eu tava aqui coçando meu olho e a Juliana falando assim, bom, não vou nem falar o que eu tava falando. Vocês vão achar a mesma coisa, olhando o olho dele. Estamos aqui com uma convidada, uma querida musicista, cantora, compositora, violonista, Rejane, Rejane Ribeiro. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Danilo, Ju. É uma alegria poder estar aqui no Sacada Cultural junto com vocês. E hoje posso dizer que é um dia muito especial por esse motivo, por estar aqui com vocês. Que lindeza. É, uma querida, né? Tu viu? Aprendeu? O quê? Que você articulou? Você aprendeu a articular? É que ele fala sem articular, ele quer falar rápido. Então eu falei, articula, Danilo. Aí ele falou quase só letrando. Ficou bonito. O problema é que eles caem com o Sacada Cultural. Rejane, que além de musicista, cantora, compositora, ela é paraibana. Você vê só esse sotaque gostoso, gente. Maravilhosa. Antes de começar qualquer papo, qualquer prosa aqui, eu quero já pedir pra chegar chegando com música. Bora? Então bora lá. Em homenagem à minha Paraíba, eu vou cantar Elba Ramalho. Estou de volta pro meu aconchê, trazendo na mala bastante saudade. Querendo um sorriso sincero, um abraço para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. Que bom poder estar contigo de novo, roçando o teu corpo e beijando você. Pra mim, tu és a estrela mais linda. Seus olhos me prendem, fascinam a paz que eu gosto de ter. Que delícia! Ai, que voz gostosa! Não é verdade? Você sabe que quem me falou dela foi a nossa queridaça, Lelê Lotus, que quando ela estava me vendo, falei, ah, eu vou convidar umas pessoas pra sacada, ela falou, ah, chama a Rejane. E realmente, a gente falou, ah, Lelê, olha, Lelê já esteve aqui duas vezes, Lelê, obrigada. Que delícia! Lelê já senta na cabeceira da mesa e paga a conta. Beijo, Lelê! Obrigada, Lelê! Você é uma querida. Que maravilha! Assim, uma música que ficou tão conhecida na voz de Elba Ramalho. E de um grande autor que é o Dominguinhos, que, né, que dentre essas tantas outras canções que marcaram gerações, né? Assim como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e tantas pessoas que vieram do Nordeste. Eu costumo dizer assim, o Nordeste produz a grande mão de obra e criatividade artística no Brasil, né? Assim, se você pega Pernambuco, Paraíba, Bahia, você, né, é a coisa mais linda. Rejane, conta pra gente suas influências, claro, né? Tá bem explícito, mas conta pra gente, acho que o público também quer saber. Então, Danilo, eu costumo dizer que as minhas influências são várias, assim, durante a minha vida. Desde, por exemplo, na minha infância, eu lembro do meu pai chegando da feira aos domingos, me colocando no braço e dançando músicas de Flávio José, músicas de Luiz Gonzaga. Então, desde a minha pequena infância ali, a música tava presente, né? A minha mãe sempre escutou muito Roberta Miranda. E eu cresci ouvindo essa variedade de ritmos que o Nordeste oferece, né? E aí, depois, também uma cantora que me influencia muito, né? Que eu tenho como referência, é a Vanessa da Mata. Já a Vanessa da Mata foi através de a minha irmã, né? Ela escutava muito e aí eu ia escutando junto. O que os outros iam escutando, eu tava lá, captando aquilo pra mim. Então, fui crescendo dentro dessa musicalidade, né? Que aparecia pra mim no meu contexto. E fui me formando como cantora e como musicista. E, assim, a Juliana tem uma história muito parecida, inclusive. Só que a parada dela é com o triângulo. Então, ela toca... Tô sabendo. É verdade. Sabe que, assim, a gente teve um espetáculo, a gente fez aulas de diversas coisas, tudo, de música, né? E a Juliana, ela tocava triângulo. Mas, assim, ela faz uma coisa que, até hoje, eu, como músico, não consigo fazer. Ela toca o triângulo, faz a coreografia e canta. É uma modificação. Mas foi muito treinamento, gente. Não foi assim tão simples. Não, você que é no destino, você sabe disso. O triângulo é um instrumento muito difícil de tocar, assim. A gente pensa que é uma coisinha fascina, só que ele é estridente. E se você erra, você sai do tempo, sai do andamento, você pode estragar a música inteira, né, cara? Porque ele... Tem que ter muito controle, hein? É. É muito estridente. Gente, nossa. A gente fez um... A gente andou fazendo aqui um arrumadão, né? Eu, Lele Lótis, Miriam, a pessoa. Que eu ganhei um triângulo maravilhoso, gente, esse ano, no meu aniversário. Tem até meu nome gravado, veja. Olha! Tô muito fina. E aí, agora eu tô com o triângulo. Só falta eu andar com ele, mas eu tô quecando. Eu vou gravar meu nome em algum lugar, sei lá. Vamos ver. Rejane, agora, você sai da Paraíba e vem pra São Paulo, né? Pra cidade de São Paulo. O que te levou a fazer isso e como que foi? Foi a profissão? Como que foi isso pra você? Então, Danilo e Ju, é uma história que, como eu costumo dizer, dá um filme, né? Começou com um lançamento de um trabalho meu, que foi a serenata virtual, nos tempos em que começou a pandemia. Então, eu me vi ali sem lugares pra tocar e comecei a fazer serenatas virtuais, né? Fui incentivada e fui lá e fiz, divulguei e tal. Fiz um anúncio no Instagram e, no caso, o meu esposo hoje, na época, ele viu, né? E pediu informações. Então, resolveu presentear a irmã com a serenata. Nesse momento, a gente começou a conversar. As conversas foram fluindo e começamos a namorar. Eu fiz uma música pra ele que chama-se Sorrisos da Lua, é uma canção autoral. Então, canta, canta pra gente. Agora, vamos ouvir essa canção. Hoje senti saudades suas Da conversa de ouvido Meu coração pulsou mais forte Quando descobri o motivo É que eu acho que estou Gostando de falar contigo Vivo pensando em você E talvez paixão seja isso Por isso, vim Só pra te dizer Que hoje a lua sorriu pra mim Senti saudade de você E vim aqui cantar pra ti Lá, 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 Olhe pra lua e veja, ela sorrindo pra ti, eu já combinei com ela, pra sempre sorrir assim, e matar as teus saudades, sei que tu sentes de mim. Por isso vim só pra te dizer, que hoje a lua sorriu pra mim, senti saudades de você, e vim aqui cantar pra ti. Uau! Como é que é o nome do... Chama-se Sorriso da Lua Música. A gente encontra essa música nas plataformas? Ainda não, mas vão encontrar em breve. Ela é linda demais. No entanto, é possível encontrar outras, como o Chão de Jardim, que inclusive é uma outra história. Chão de Jardim é o lugar de onde eu venho, o lugar onde eu nasci, e eu fiz uma música pra esse lugar. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Nossa, mas eu vou só colocar um adendo, que assim, como é que é o nome do seu esposo? Paulo. Paulo, acompanha o Paulo. Eu ainda vou voltar na história, pra vocês entenderem como que eu vim parar aqui. Por favor, não. Por favor, volta, porque não tem como eu não casar com uma música dessa. Até eu casava. Gente, acabei de ouvir uma música dessa. O que você faz numa situação dessa? Olha, eu fiz uma música pra você tocar essa música. Como assim, Brasil? Tu tá aprendendo as coisinhas, né? Tu tá aprendendo as coisinhas. Vai, Brasil! Vai, meu povo! Então, só continuando a historinha de como eu cheguei aqui, né? Eu fiz, então eu fiz essa música pra ele, e aí eu, numa live que eu fui convidada pra falar, enfim, sobre música, ele tava assistindo, e aí eu falei, tem alguma música nova? Eu falei, tem uma que eu compus ontem à noite, e fui cantar. Cantei a música, ele escutou, mas não sabia que era pra ele. E a gente foi conversando, chegou o dia de entregar a serenata da irmã dele. Eu entreguei a serenata, mas antes eu precisava falar uma coisa. E aí eu disse assim, tá aqui a serenata, já entrega pra ela e tal, mas eu também quero dizer que eu tô gostando muito de conversar com você. Aí ele falou assim, pois eu também tô e vamos continuar. Então a gente continuou essa conversa, daí eu fiz a música, mostrei pra ele, ele veio parabenizar depois da live a música. Que eu disse que tinha sido feita pra ele, e uns dias depois a gente realmente assim, engatou como um namoro. Você tava na Paraíba ainda. Eu tava na Paraíba. E depois ele foi lá, a gente se conheceu realmente, porque como a irmã dele falava, né? Agora tem que ir lá pra sentir o cheiro, que talvez vocês gostem um do outro mesmo. Então a gente sentiu o cheiro um do outro e deu certo, noivamos, casamos e eu vim pra cá. Vocês noivaram e casaram lá? É. Olha só, gente. Isso foi durante o processo da pandemia? Foi. Que coisa. Durante o processo. Eu tô morando aqui há um ano e quatro meses, agora vai completar um ano e cinco meses. E aí foi dessa forma, né, que eu vim parar aqui na cidade de Santos. Ô, Regiane, você sabe que assim, na pandemia a gente ficou com músicos, né, musicistas, a gente acabou não tendo, na verdade, porque a gente foi a primeira profissão a parar, né? A gente tocava e a gente depende de aglomeração de público. E muitas pessoas começaram a fazer. Eu fiz serenato também, foi interessante. Uma dessas serenatas que eu fiz, inclusive, no meio da pandemia, foi falar assim pra mim, não, você pode, porque era tudo assim, gravava tudo e entregava, né? E a pessoa, beleza. E aí, uma dessas serenatas, a filha da pessoa pediu que eu fosse na porta da casa, assim, não, você não vai ter contato, você vai na rua, na porta, é uma casa, eu fiquei na rua tocando, literalmente, a serenata, aí eu assim... Literalmente. E foi muito interessante esse momento. Inclusive, esse programa começa a partir da pandemia, que é um programa que eu comecei tocando na sacada da minha casa. Por isso que eu quero. É, legal. Agora, toca aquela música da tua terra. Então, agora, essa música, ela chama-se Chã de Jardim. Chã de Jardim é uma... Chã vem de plano, né? E jardim, porque tem muitas flores. Então, esse lugar é um lugar plano com flores. E aí, a música, ela foi feita em parceria com um outro compositor, né? Ele chama-se Guilherme Mendes Selle. E a música é assim. As cores que pintam o jardim São as cores que passam por mim São aquelas que alegram demais São as mesmas que transmitem paz Elas são como o vento e os sons Como a chuva que escorre no chão As cores são como o som do verão Elas são como o som da canção Chã de Jardim É poesia que nasce da mata É tanta vida que corre apressada No terreiro em beira da estrada Chã de Jardim É amor e abraço verdadeiro Uma grande roda o tempo inteiro É sincera gratidão Lá, 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 lá Chã de Jardim Compartilhar o brilho que vem de dentro A luz que há no pensamento Simplicidade Imensidade Então essa é Chane Jardim Gente, eu vou mudar pra Chane Jardim Eu fiz uma música pra Santos Eu sou de Santos, eu fiz uma música pra Santos também E foi muito interessante essa música Mas em outro momento eu conto Mas também no mesmo Mesmo esquema assim Numa identificação Poxa, tô aqui Inclusive foi na praia Mas eu acho que é isso Agora, o Regiane A gente tem assim, você é compositora Além de cantora, além de violonista É compositora E a gente sabe Que na história da música brasileira Poucas Mulheres Muitos anos atrás puderam mostrar Suas composições, elas tinham que passar Por um crivo masculino Pelo irmão Pelo amigo Pelo primo Alguém que mostrasse a música Que não fosse a mulher Como que você se sente E eu queria te fazer essa pergunta Eu tive uma vez uma conversa Um papo com a Abadi Assad Ela tava falando A gente tava conversando sobre isso Que é como que você se sente Dentro da música Que é um universo Também masculino Que tem muitos músicos Você sentiu já preconceito Com as suas obras Com o seu jeito de tocar Com você cantar Ser assediada Ser assediada Enfim Então eu Eu costumo Dizer Pensar Que eu me sinto Privilegiada Assim Por Por ser mulher Por ser cantora Por ser paraibana Nordestina Por tocar o meu violão E por poder apresentar Como você colocou As canções Que me vêm Que eu consigo escrever E que eu consigo Transformar Em música Fazer com que cheguem As pessoas E assim Um outro privilégio Que eu Que eu acho Que eu sempre tive Foi Eu fui incentivada A começar Na música De forma profissional Por uma mulher Que é uma amiga minha Chama-se Luciana Balbino Uma amiga irmã Posso até dizer assim Quando Eu vim Para Santos Eu fui também Acolhida por Produtoras Mulheres Isso é bem Marcante Assim Eu estava Estava pensando Isso outro dia Por exemplo Eu cantei Em lugares Que as mulheres Estavam como Como Autoras lá Produtoras E elas Que comandavam Então Ah vem Gostaria muito Você cantasse aqui Daqui a pouco Receba outro convite Também mulher Então assim Por ser mulher Eu acho Que nós mulheres A gente tem Uma fortaleza Interior E quando a gente É acolhida Abraçada Por outras mulheres Isso só aumenta É muito forte É muito Muito legal De sentir Então aqui Chegando aqui Em Santos Eu Eu só tenho Motivos Para ficar alegre Mesmo Para Para agradecer Porque Essa recepção Feminina Veio com tudo Mas eu acredito Muito nessa rede Das mulheres Assim Em todas as camadas Na música Na arte Enfim A gente Vira uma potência Quando estamos juntas Por isso que o sistema Tenta nos separar O máximo que podem Porque É muito É É muito elucidado Quando você vê As mulheres juntas Ali à frente De algo Sabe Que seja uma produção Que seja na música Que seja numa empresa Sabe Elas só se tornam Uma potência gigantesca Né E o quanto É muito bonito Ouvir você falar O quanto você sentiu Esse acolhimento Né Porque Me deixa com o coração Quente Assim De perceber Que nossa O quanto a gente Está rompendo Com as estruturas Porque nós Não somos educadas Para isso Nós somos educadas Para competir Para entender Que a outra mulher Ela né O quanto desde pequena E o quanto a gente Percebe que Isso a gente Vem desmistificando E caindo por terra Cada dia mais Então quando você Me fala que você Chegou a um ano e meio Do Nordeste Na cidade de Santos E as mulheres Te acolheram Eu já vejo Uma revolução Sabe A gente já percebe Uma grande revolução Aí Do quanto Então E você percebeu As mulheres À frente das produções À frente dos eventos Né E nós estamos Mesmo ocupando Esses espaços Porque são nossos De direito Foram retirados Eu tenho até Quando a gente Fala muito Enfim A gente está aí O mês de março Está aí Cada vez mais Nessa potência Porque eu acho Que o ano inteiro A gente tem que falar Sobre isso Não é só no mês de março Mas é claro Que no mês de março O foco Você enfatiza Essa situação E aí fica muito Nesse lugar Da gente falar Quanto a gente precisa Trabalhar o empoderamento Feminino Né E eu tenho um certo cuidado Com essa questão Do empoderamento Porque eu acho Que todas nós Nascemos empoderadas Né Uma menina Criança Ela é muito empoderada Ela é A questão é que ela vai Crescendo nessa sociedade Opressora E patriarcal E vai oprimindo Todo esse empoderamento Dela Então ela precisa Dali em algum momento Se reconectar Com outras mulheres Que é quando ela fala Opa Eu não me tornei empoderada Eu simplesmente Ativei novamente O que era meu Né Porque a sociedade Vai limando Essas nossas potencialidades Né Então eu fico Fico muito feliz Quando eu ouço Que você Que você está Há pouco tempo Né A sua mudança Total Assim Porque é uma mudança Gigantesca Você sair do seu estado Você sair do seu berço Né E de repente Ir pra outro lugar E se sentir acolhida Sentir a sua arte acolhida Porque uma coisa seria Você ter casada Veio pra cá Casou Viveu sua vida ali Pessoal E tá tudo lindo Tá tudo ótimo Mas o que é a sua arte O que é o seu trabalho Né Muitas vezes Se esvai Né Quando você muda Até se encontrar um chão Se reconectar com o espaço Com as pessoas E que bom Que em um ano e meio Você se sente tão acolhida Num local Sua arte Acolhida Cuidada Né Então Nossa Fico Me deixa o coração quentinho Assim De falar Tá vendo A gente tá indo pelo caminho Certo mesmo Quer entender O quanto a gente precisa Estar em rede O quanto nós mulheres Precisamos nos olhar Com cuidado Com generosidade Com afeto Né Porque A coisa de ninguém Solta a mão de ninguém Não tem que acabar A gente tem que continuar Realmente de mãos dadas Né Eu sempre recebi Também assim Um incentivo Gigantesco Assim Que foi da minha mãe Quando eu comecei Eu tava começando ali A tocar o violão E ela vinha E falava assim Se eu errasse Alguma coisa Ela vinha e falava Ah é normal Ela tá aprendendo Ela sempre falava assim Ela tá aprendendo Ela trazia Às vezes eu tava Tentando cantar uma música E ela vinha cantar um pouco Pra eu entender Como que era Que é uma música Mais da época dela Ah é Mas é assim Então sempre tive esse cuidado Sua mãe era ligada com música É ligada Não Minha mãe não é cantora Não tem nada com música Mas ela tem Ela tem uma sensibilidade Né Nessa E uma paciência também É Muito grande assim De poder Dar espaço Pra que eu pudesse errar E que eu pudesse Me fortalecer E aprender E o que veio primeiro Pra você O canto ou o violão Primeiro o violão É Aí Primeiro que assim Primeiro veio a vontade Eu tinha vontade De aprender violão Mas não tinha o violão E aí meu primo tinha Então eu ia Tinha um contato com ele E tal Ele me ensinou alguns acordes Depois ele vendeu o violão E ficou sem nada Sim Aí teve o momento Que eu consegui conquistar O meu próprio violão E foi Que inclusive Vende uma história também Que eu acho bonita Que foi quando Eu sempre morei na zona rural Então lá tinha muitos Pés de caju Cajueiro E eu apanhava os cajus E castanhas E vendia a castanha Com esse dinheiro Eu consegui comprar Meu primeiro violão Que eu tenho até hoje Foi com ele Que eu fui progredindo E depois me tornei cantora A partir do momento Que eu fui cantar na igreja Aí comecei a exercitar ali E depois Quando eu fui Pro profissional Que eu comecei A estudar mesmo Que linda essa história Já está escrevendo um livro De tantas histórias Já estou aqui Já estou aqui Já estou colocando Pontos Regiane E os shows Como que estão? Então Sempre Como eu estava falando Do cenário feminino A gente conversando E eu lembrando Das pessoas Que estão em contato Sempre Para agendar os shows Então assim Vem Eu estou com shows Até maio Agendados Assim Mais shows Frequentes E em outubro Também tem uma agenda Que é um casamento Então tem um casamento Para junho Para outubro E até maio Tem uma agenda Mais Mais cheia ali Para Para cantar A partir de Quinta-feira De quinta a domingo Eu vou agendando E Vamos ouvir mais uma? Vamos lá Essa agora Chama-se Eu e Você É uma canção autoral Que eu fiz Com o meu sobrinho Davi Renan Na época Ele tinha seis anos E um dia Ele falou assim Vamos compor uma música Tem que falar do sol Da lua E do mar E aí Quantos anos ele? Seis anos Seis anos Quando a gente Escreveu a música A tarde cai O pôr de sono Nos ilumina A noite chega E traz com ela O luar E assim É mais um dia Que se finda Eu e você O céu A lua E o mar Já pensou nos dois juntinhos Em nossa casa de praia Um domingo A beira Com o sol A glória Eu e você Caminhando na areia Espalhando nossos sonhos Nossa vida com amor A tarde cai O pôr de sono Nos ilumina A noite chega E traz com ela O luar E assim É mais um dia Que se finda Eu e você O céu A lua E o mar Já pensou nós dois juntinhos? No sacada cultural Que lindeza E é bom A música A gente vai ouvindo só música Dá uma vontade Inclusive assim A canção dela É uma canção maravilhosa Uma canção que traz Todo esse O shot chachado Uma coisa gostosa Que eu amo Sabe que a gente A gente adora Mas eu quero trazer Aqui nosso convidado Também Nosso próximo convidado Que já vai Por uma outra vertente Opa Vamos chamar Que é o rapper O rapper na pista E eu quero chamar ele W L O Chega mais Meu irmão Fala meu irmão Seja bem vindo Tá conseguindo me escutar? Agora sim Agora sim Opa Muito obrigado Agradeço a vocês Pelo convite Sacada cultural Sacada cultural Uma oportunidade única Aqui pra mim também Cara Vamos já começar Eu costumo fazer Uma pergunta aqui Pra vários músicos Musicistas Que é o seguinte A música em você Ou você na música Quem pegou Quem primeiro Cara Eu acho que a música Em mim A música Foi uma parada Que mudou Minha vida E eu tava vendo aqui Desde muito novo Que você faz Essa questão Trabalha muito Essa questão Geek Você junta O rapper Dentro dessa Dessa pegada É isso? Isso A gente traz Um pouco da narração Dos animes Dos desenhos Filmes Contando a história Do personagem sim Tá ligado? Sim E como que foi isso? Como que começou Isso pra você? Como que você Veio essa ideia Essa inspiração De juntar tudo isso? Cara Então Desde pequenininho Eu sempre fui Um cara De ver muito Desenho Filme Curti muito Essa trajetória Dos heróis Em si Tá ligado? Tanto de herói Quanto de vilão E a música Sempre fez parte Da minha vida Sempre fui um cara Que escutava muito Rap Funk Todos os estilos Musicais em si E Acabou que Deu esse Estalar na mente Entendeu? Já tinham Algumas pessoas Que faziam Esse estilo musical Mesmo não sendo Tão conhecido Na época Acho que eu comecei Mais ou menos Com 12 anos Já a produção E Trouxe Eu acabei Entrando de vez Também Entendeu? Acabei Escutei o pessoal Fazendo Gostei E acabei Falei Falei assim Tipo Por que não tentar? Já gostava muito De fazer música E acabei Entrando pra cena Dessa forma E WLO Tô vendo aqui Até no seu boné WLO O que isso quer dizer? Cara Fala pra você Que é bem criativo Simplesmente Inicial Do meu nome O Arlen Lopes De Oliveira A gente vai pensando Mil coisas A Juliana Bordala A Juliana já tem Uma imaginação Que vai além Ela inclusive Ela adaptou isso também Ela é Juliana Bordala É JB É a criatividade Eu também sou bem criativa Vem que a minha produtora É Bordalo Cultural Olha que criatividade O nome dela É Juliana Bordala Ela é uma produtora Bordalo Cultural Ela quer o Loforte É Vou fazer meu nome Claro Agora Agora Por exemplo Quando a pessoa Tá conversando contigo A pessoa fala assim Então WLO Ou fala o Arley WLO A maioria das pessoas Me chamam de WLO Cara Mas assim Tipo Então WLO Eu vou Tem que ser Tem que falar um pouco rápido Então WLO 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 É Embola 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 Agora me conta o que você está aprontando A gente está aqui em 2023 Olha Uma nova perspectiva Para todo mundo Para todos Todos e todos nós Democracia Buscar paz Buscar o consenso das pessoas Buscar Finalmente Finalmente Depois de um De um período Turbulento E põe turbulento nisso O que você vem aprontando De bom aí WLO Então cara Essa cena geek A gente não costuma Trazer muito A nossa imagem em si A gente sempre trabalha Lá com os personagens Os filmes e tal E Eu resolvi Trazer um pouco mais Da minha imagem agora Para esse ano de 2023 Esse mês mesmo Dia 30 do 3 Vai vir um lançamento aí Um medley Onde eu vou estar Trazendo as minhas músicas Mais famosas Que são uma coisa mais pancada Um rap mais agressivo Para uma vibe bem acústica Vai vir com Toda uma produção Muito 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 legal Com a Produção Musical Videoclipe Vai ser bem da hora E eu estou tentando Trazer isso aí Para ver se A cena em si Vai abraçar Mostrando um pouco mais Da minha imagem mesmo Pô, meu irmão Já abraçou Acho que É assim A gente As pessoas Precisam produzir A gente tem Essas inspirações A gente tem que produzir Botar para fora mesmo E é isso mesmo Que você está fazendo E você sabe que Você está no Rio de Janeiro Tem No estado de São Paulo Tem o litoral Santos Tem um festival Festival geek Um festival geek Enorme Grande Inclusive Vou te chamar aqui Secretário de Cultura De Santos Meu amigo Querido Olha aqui Cena geek Rapper geek Isso aqui é Formidável Para Santos Tem um festival enorme Aqui Essa semana É sempre Acho que o ano inteiro Tem eventos Geeks Pelo estado de São Paulo Tem Tem eventos geeks Bastante Inclusive isso Vem ficando cada vez Mais forte Hoje mesmo Não só geek Geek Gamer Anime Tudo isso Vai ficando cada vez Mais forte Eu acho que Essa linguagem Não sei se É uma linguagem Tecnológica Que traz essa questão Junto da fantasia Dos heróis Dos jogos Dos personagens Eu acho que é fundamental Hoje eu não estava chegando Aqui no estúdio Peguei aqui o Arthur Jogando joguinho Vendo live aqui Sabe Vê se pode Sabe Vendo live de jogo Cara Como ele é fofoqueiro Ele entrega Corta Corta Me conta uma coisa Aliás Para mim não Acredito Que para todo mundo Que está assistindo a gente E que tem curiosidade E vontade De conhecer teu trabalho Onde que as pessoas Podem te encontrar E encontrar o seu trabalho Então cara Basicamente Em todas as plataformas digitais E principalmente No Youtube Que é o meu maior Hoje Que é Mais de 300 mil inscritos Hoje eu tenho Mais de 100 milhões De streams ao todo Então acho que o Youtube É uma das principais Onde vocês podem me encontrar E também nas redes sociais Instagram Twitter Todas as redes sociais Qual que é o endereço Qual que é WLO Oficial da BLEO E no Youtube Da BLEO Tá Em todas as plataformas digitais Oficial da BLEO Tu viu que ele também Dá uma embolada ali Para falar o nome dele É uma embolada ali Vai rapidinho ali Meu irmão Assim Eu só tenho assim A agradecer Você ter vindo aqui Falar desse teu lançamento Eu tô muito curioso Vou começar a te seguir aí Em tudo que é lugar Cara Eu tô muito Afim de curtir Aí teu trabalho Quero te dar parabéns Né É E assim A cena rapper Que é uma cena Fundamental Na verdade Da nossa juventude Cara Hoje A maior expressão A expressão mais Autêntica A expressão mais verdadeira Tá no rapper Tá no slam Quero mandar até um salve Aqui pra Roberto Estrela da Alfa Pro Nelson Triunfo Pra todo mundo Que participa Dessa história E assim E assim A cena rapper Que é fundamental Pra juventude Que você fala diretamente Com todo mundo Eu só tenho A te parabenizar Por isso Muito obrigado E eu tenho Só agradecer Pelo convite Né Eu acho que Mesmo sendo Algo mais geek A gente consegue Passar uma mensagem Pro público Principalmente Pro público infantil As crianças Né Então a gente consegue Trazer essa mensagem De superação De Que você consegue Que você tem capacidade De alcançar Que é algo que A gente vê muito Em filmes Em desenhos Entendeu Então a gente consegue Transmitir muita mensagem Através do rap E eu acho que É uma coisa que O pessoal tem que escutar Vai abraçar Vai ser bem legal E lá Oficial W L O Todas as redes sociais Obrigado meu irmão A casa aqui Sacada Cultural É sua casa Seja sempre bem vinda Valeu meu irmão E eu quero aqui Dizer pra vocês Que temos Os nossos apoiadores Nossos apoiadores Nada Né Juliana Nada caminha sozinho A gente sempre tem Que estar em parceria Mãos dadas É aquele negócio Ninguém salta a mão De ninguém É sobre isso E a primeira Que eu quero já falar Aqui é a Bordalo Cultural Que tá aqui Ela mesma Bordalo Cultural Juliana Bordalo Sacaram o link Ó a criatividade Mas eu juro que Nas ações Eu sou criativa Gente É só no nome Bordalo Cultural Nossa produtora Maravilhosa Inclusive assim ó Produtora da Sacada Cultural E produtora de quem quiser Só chegar ó Entra em contato Que ela tá aqui Aceitando o trabalho É Ideia não me falta Criatividade Obrigado Ju Que além de produzir A Sacada Cultural Tá aqui Apresentando o programa Junto comigo Muito bom isso Muito bom ter a tua parceria Viu É Eu que agradeço gente São muitos anos De convivência Agradecer também O Estúdio Streaming Que é esse espaço Maravilhoso Essa equipe A gente brinca aqui Com o Rodrigo Com o Arthur Com todo mundo aqui Mas são pessoas generosas Maravilhosas Competentes E muito competentes Que fazem com que esse programa Aconteçam Esse programa aconteça Da melhor forma Que ele pode acontecer E eles estão aqui sempre Estúdio Streaming É Esse estúdio maravilhoso Que é o Estúdio da Sacada Cultural Também quero aqui Trazer a Ferrofrente Essa entidade que fala Sobre a importância Das ferrovias no Brasil Quero aqui dar um salve Ao nosso querido José Manuel Que logo menos vai estar aqui Com a gente novamente Falando desse tema Tão importante E tão importante Que é a ferrovia Que inclusive Ferrovia que também É patrimônio nacional Patrimônio histórico Cultural Ferrovias fundamentais Inclusive tem lugares Que cidades ferroviárias Tombadas com patrimônio histórico Nacional Como é o caso de Paranapiacaba Enfim E diversos outros lugares No Brasil Quero agradecer também A Associação Água Viva Associação Água Viva Que tá sempre aí Trabalhando com a gente Sempre parceira Lado a lado Em tudo que a gente faz A gente tem Cria as coisas Vamos fazer isso Tô dentro Então E também Quero aqui agradecer Aquela pessoa Aquela empresa Que vai nos alimentar Que a gente fica aqui O dia inteiro Gravando na Juliana Fala um pouco pra gente A gente tem aqui Que agradecer Gente A Bi Burger Se você vai pra Santos No litoral paulista Por favor Não percam Não deixem de comer Hambúrguer artesanal Olha Ele alimenta a gente De uma forma Inclusive a gente Tá esperando chegar Nossa É muito bom É bom demais Muito bom E a nossa querida Assessora de imprensa Ana Paula Romero Que tá lá no Rio de Janeiro Aninha Muito obrigado Muito obrigado por tudo Valeu Aqui a gente tá Com a querida cantora Compositora Musicista Rejane Ribeiro Articulou Pronto Paraibana Maravilhosa Rejane Vamos mais uma Vamos mais uma Danilo Essa aqui Faz parte de um dos trabalhos Que eu desenvolvo Que é criar músicas Para empreendimentos Então essa que eu vou cantar agora Chama-se Cito Casa de Vó Tá nas plataformas digitais E aí quem tiver o seu empreendimento E quiser uma música personalizada É só falar com ele Olha que beleza Sinto Casa de Vó Casa cheia de flor Fica enchendo o jardim Aqui tem cheiro e amor Aqui tem cheiro e amor Sinto Casa de Vó Casa cheia de flor Fica enchendo o jardim Aqui tem cheiro e amor Aqui tem cheiro e amor Aqui o amanhecer é lindo Nasce o sol entre as bananeiras É mais um dia que vem surgindo Flores se alegram nas jardineiras Sinto Casa de Vó Sinto Casa de Vó Encontro com a natureza Tem jambo, tem cajueiro Lugar de rara beleza Neste cenário tudo acontece Sem aperreio a vida floresce Sinto Casa de Vó Casa cheia de flor Fica enchendo o jardim Aqui tem cheiro e amor Aqui tem cheiro e amor Olha, sabe o que eu acho tão bonito Nas canções dela? Que é assim Tem tanta gente que faz músicas Ela falou que é da igreja Tudo que aprendeu na igreja Muitas coisas Tem tantas pessoas que fazem canções Tanto na igreja E acaba se tornando uma coisa assim Muito panfletário, né? Da questão de fala de amor De falar de paz De falar não sei o que E ela consegue de uma forma tão singela Transformar isso em arte E isso é uma coisa maravilhosa Porque assim Sério Porque não tem essas pessoas Que fazem música O amor é a flor O amor Que faz aquela coisa Que fica forçando Uma coisa panfletária Uma coisa assim Tipo querendo ensinar Eu não tô falando só de igreja Não tô falando de pessoas mesmo Que vão fazer E que esquecem de uma coisa Que é fundamental Dentro de uma obra de arte Que é a própria obra de arte Entendeu? Você tem o que falar E se você escolhe a arte Pra falar Aquilo que você quer falar Você escolhe um instrumento Que é a arte Mas antes de tudo Ela é a arte E você vai ter que trazer O teu discurso Pra dentro disso, né? E como Quanto você vai caminhando A gente, né? Pra criar essas imagens Todas, né? Isso que é muito gostoso Que você vai cantando E a gente vai criando Essas imagens Que você vem trazendo Com tanta delicadeza, né? Parabéns Obrigada E quantas composições Que você tem, né, Jeane? É, quantas? Caramba Aqui mesmo Ela já trouxe umas três Quarenta milhões e... Tem mais de dez Eu acho Agora eu não consigo lembrar Mais de dez Mas dez Ela tocou agora Inclusive Pensando Falando em composições, né? Essa é uma das minhas metas Pra esse ano Que é trabalhar É seguir trabalhando As minhas músicas autorais, né? Uma outra meta É conseguir fazer Um show Só quero fazer Um show no Sesc Pelo menos esse ano Olha só Alô Já vamos Já vamos Estamos cobrando aqui já Sesc Fica de olho Ela quer fazer só E olha, é um só Não vou nem contar Quantos Sescs tem por aí Rejane Ribeiro Por favor, Sesc Vamos chegar junto, cara Vamos dar uma olhadinha Olha o talento dessa menina, cara Olha o talento dessa mulher Olha o talento dessa artista Ela tem muito o que falar pra gente É a nova cena da música Chegando e tomando Do seu espaço E conquistando o seu espaço Aliás Mulheres que estão chegando Compondo canções E que estão ocupando o espaço Que foi Espaço que foram tirado delas E tá aqui Então Sescs Seses Casas de shows Enfim Todo mundo Olha um pouco pra essa cantora Que maravilhosa Ô Rejane Me fala uma coisa aqui A sua maior inspiração Dentro da arte A gente fala assim Claro A gente fala de tudo Quando eu acompanho Eu acompanho de tudo Já compus músicas Pra empresas Já compus músicas Pra lançar no disco Já compus músicas Falando de um tema Já compus Fiz um disco inteiro Sobre Sonoridades Que estão dentro Da maior Comunidade Sobre palafitas Da América Latina Que é o Dica da Vila Gilda Fiquei dois meses E ali Fiquei Compondo canções Falando do alagamento Falando Sim Mas a gente tem Um carro-chefe Assim Que guia a nossa cabeça Nas nossas inspirações E o que que é isso Pra você? Qual que é a grande Inspiração de Rejane Ribeiro? Uau Então acho que A grande inspiração É É a partir do momento Que eu me abro Pra Entender assim O momento Que eu estou vivendo Também As minhas raízes A minha essência E Colocar Trazer E colocar isso Na música Acho que Essa é a maior Inspiração Assim Nos trabalhos Que eu Que eu escrevo Que eu desenvolvo E você Sempre trabalhou com música Você não teve outro trabalho Ou teve? Eu sou formada Em agroecologia Uau É Pela Universidade Estadual Da Paraíba Mas a música Antes de agroecologia A música já estava comigo E continuou Então É o meu Meu grande Mas você nunca exerceu A agroecologia Ou exerceu? Não, nunca exerci E não tem vontade? Não tenho O negócio é a música Hoje você Você consegue É uma pergunta Que eu acho que é interessante Para todo mundo Você consegue Viver de música? Viver de música? Viver da sua música? Viver bem da sua música? Assim? Pagar suas contas? Só com a música? Hoje eu consigo Hoje eu estou num lugar Onde eu consigo fazer Bastante shows E aí eu tenho conseguido Como você falou Pagar as minhas contas Fazer os meus planejamentos Projetos Claro, dentro Daquela realidade Que você vai trabalhando Sim Em termos de família De casa Tem a parceria Com o meu esposo Também Então a gente Ele é da música? É parceiro inclusive Ele não é da música Ele é compositor Ele não é da música Mas ele se descobriu Da música A partir do momento Que a gente Que casou contigo É E ele começou A compor músicas Para mim também Então ele compôs Algumas É A música Que eu entrei Cantando No meu casamento Foi inclusive Feita por ele E eu musiquei Eu coloquei Mas claro né Regiane Você pensa bem A mulher Vai lá Vamos conversar Com o cara Compõe uma música Para o cara Ele tinha que virar Compositor Ele tinha que compor Eu vou ter que devolver Gente Eu ia estar lascada Só sem fazer paródia Pois é Essa aqui Só faz paródia Mas ele é agrônomo E aí começou A entrar na música Dessa forma né Através de a escrita Composição Ele acompanha Meus projetos É muito parceiro Enfim Ah que maravilha E ele é agrônomo É agrônomo E ele exerce a profissão Exerce Ah que maravilha E no fim Vocês estavam quase Tudo na mesma É Não é assim Agroecologia De ir agrônomo Estava se cruzando né Outra coisa que eu gosto Muito de fazer É fazer viagem De bicicleta E ele também Então vai cruzando Os caminhos Você viaja de bicicleta? Já fizemos Eu fiz uma única viagem Até agora Que foi Até Santos Paraty A gente fez Uau Eita Quantos dias De viagem? Foram nove dias Porque a gente foi Parando Fazendo ali Entre 40 e 50 Quilômetros por dia E aí deu Gente Deu pra rodar nove dias Vamos fazer um sacada cultural Andando de bicicleta Por aí Eu 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 Vou de carro do lado Vou filme aqui Vai indo na frente Que eu já vou Gente Mas Essa foi a mais longe Que vocês foram É Essa foi a mais longe Nossa Minha família Minha família de Paraty Eu tenho algumas amigas Que estão Nessa Nessa peregrinação De bicicleta Pelo Brasil Peregrinação né É Porque elas estão De bicicleta Elas saíram do estado De São Paulo E foram Então Estão indo até o Estão no Nordeste Hoje Mas estão há meses Viajando de bicicleta Ô Regiane O dia que vocês forem Pro Chile de bicicleta Me chama Pode deixar Vou ligar Danilo Sempre que você vai chamar ele Regiane Danilo está Marina vai falar assim Ela Dormiu aqui Imagina Ele não vai andando Até a padaria Imagina Que isso Eu só ando andando Vou chamar a Ju Também Inclusive Ela vai ter que Só que assim Ela só vai se levar Ao triângulo Ai eu faço questão Gente A Juliana É uma pessoa Que ela anda Sem as mãos Da bicicleta Tocando triângulo Ela faz tudo Com aquele triângulo E a bicicleta dela Tem uma coisa Que é cheia de triângulos Ela pedala Os triângulos Vão tocando É uma loucura É uma loucura É uma loucura É uma loucura É um filho na frente Um filho atrás O Regiane E cordel Você tem alguma ligação Com a poesia de cordel Assim claro A música O cordel Ele é bem musical As pessoas do Nordeste Muitas vezes Utilizam Várias métricas Eu percebi Algumas coisas Nas suas músicas Caiu uma pena Gente Relacionado Relacionado A essa questão De cordel Você já se relacionou Com essa Com essa vertente Então Eu tenho Um primo Que escreve cordel Então Cheguei a A vê-lo Recitando Algumas vezes Escrevendo Mas eu mesma Nunca Escrevi Só música mesmo De certa forma Você pega Algumas De certo modo Regiane Onde que o pessoal Te encontra Regiane Assim Nas suas redes Sua música Nas plataformas Onde que a gente Te acha Onde o Sesc Encontra a Regiane A gente não tem Que ir de bicicleta É para ti Então Vocês podem me seguir Através do meu Instagram Que é Arroba Regiane Ribeiro O Então lá no Instagram Vai ter um link Na bio Que vai Vai ter acesso Ao meu WhatsApp Dá para falar comigo Agendar shows Contratar serenatas Contratar música Para a sua empresa E Também Através do Deezer Spotify A minha música Está lá Está lá também Eu tenho Eu cantei aqui Xande Jardim Cantei também Cito Casa de Vó E tem uma outra música Que chama-se Areia Capital Paraibana Da Cachaça Que é a minha cidade Então essa música Eu concorri Num concurso Ela foi uma das ganhadoras E está lá Então vamos terminar O nosso programa Com ela Pode ser Bora Em homenagem A minha terra Areia Paraíba Eu vou cantar Para vocês Que é uma das maiores Produtoras de cachaça Do Brasil A música Areia Capital Paraibana Da Cachaça Eu não bebo mais É Eu não parei nunca É Pois é Areia Capital Paraibana Da Cachaça Nos festivais Ela ganha ouro e prata Pinga da voança É do coração Areia Capital Paraibana Da Cachaça Nos festivais Ela ganha ouro e prata Pinga da voa Essa é do coração No topo da serra Da borborema Está ela Nos quatro cantos Tem cultura e tradição Solo fértil Produtivo O ano inteiro No inverno Doze graus Inspiram a produção Sua história Tem o cheiro Dos engenhos Terra de cores De cachaça E de beleza Em todo estado E do Brasil Se destaca a iguaria Orgulho e alegria Para toda a região Areia Capital Paraibana Da Cachaça Nos festivais Ela ganha ouro e prata Pinga da voa Essa é do coração Fiquei com vontade Fiquei muito feliz Fiquei muito feliz E agradeço a vocês Por me darem a oportunidade De estar aqui Apresentando o meu trabalho As minhas canções É importante a gente Falar de música De música autoral Dos artistas Dos artistas Que nos rodeiam Então eu agradeço Muito a vocês Parabéns pelo programa E sucesso A paz é sua A paz é sua Ju Mais uma Valeu Mana Minha parceira De sempre Sacada Cultural Fica por aqui E até semana que vem Valeu Até semana que vem E até semana que vem